O PROCON de Três Lagos realizou uma pesquisa. Vamos acompanhar o cenário da construção civil na reportagem. Quem for realizar uma obra ou reforma precisa estar sempre atento aos preços dos materiais de construção. Isso porque, normalmente, uma construção pode ter um alto custo. Os valores desse setor tendem a oscilar conforme o cenário econômico do momento. Durante a pandemia, o setor de construção teve uma alta significativa nos preços. Mas a tendência é que, a partir de agora, esses preços voltem a se estabilizar, para que, assim, não pese tanto no bolso dos consumidores. O comerciante Jefferson Freire é sócio-proprietário de uma loja especializada em produtos do ramo. Ele observa que houve uma retomada do crescimento das vendas e também queda nos preços de alguns artigos. Estamos no processo agora de estabilidade de mercado, né? Meio pandemia foi uma loucura, teve um aumento muito considerável. Mas agora a gente percebe uma redução nesses valores, esses materiais, principalmente material básico. A tendência agora foi de baixa nesses últimos meses, né? E, como eu falei, a gente está no processo de equalização de mercado. Então, a tendência, provavelmente, é de um pouquinho de redução agora nos próximos meses também. Pensando em auxiliar aqueles que estão ou pretendem realizar uma obra, o PROCON de Três Lagoas realizou uma pesquisa de preços dos materiais de construção em seis estabelecimentos da cidade. Os destaques foram para saco de 20 kg de argamassa, revelando uma diferença de até R$ 5,00 no preço. O mais barato sai por R$ 13,90 e o mais caro R$ 17,90. Já o latão de 18 litros de tinta acrílica é um item que sofre alta variação. Os valores vão de R$ 169,90 a R$ 507,99. O saco de cimento de 50 kg teve uma queda referente à última pesquisa, realizada no mês de março. Atualmente, o preço vai de R$ 35,90 a R$ 49,90 de uma determinada marca. E os proprietários de loja desse ramo devem ficar atentos às variações do mercado, pois os consumidores estão sempre buscando o menor preço. Sim, o consumidor é bem atento, principalmente os investidores. Eles acompanham de muito perto esses valores e toda redução é repassada aos clientes. A gente tem esse cuidado, esse respeito com o nosso consumidor e com certeza eles retornam. Ah, que legal, está mais em conta esse mês, baixou de novo. Então, a gente fica bem feliz também com essa melhora nos preços. Para quem trabalha diretamente com obras, o cenário se mostra promissor em Traslagoas. O Valquírio Ferracini, que é pintor há muitos anos na cidade e conhece o dia a dia das construções, comenta que tem diversas obras em andamento e a mão de obra vem sendo muito requisitada. Então, na área da construção civil está muito bom o trabalho, assim, em si está aparecendo bastante proposta de emprego. E está faltando funcionário para trabalhar nessa área, bastante funcionário, porque pegando serviço tem que ter funcionário, mas está bom, o serviço está muito bom. Aparece bastante jovem em Traslagoas, inclusive a cidade está crescendo bastante, né. Tem as fábricas de celulose, né, então está crescendo bastante a cidade. Então, está aparecendo bastante proposta de emprego para a gente, né, que é trabalhador da área da construção civil.